Essa é mais uma, ele é um Pabllo DJ O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Me tacar nessa nova dentro do clube E chegou que esse vovô vou te amassar dentro do vovô E chegou que esse vovô vou te amassar dentro do vovô Pra novinha que musculachou, olha como que o jogo virou Com a BM e com a Landy em casa, mas ela só quer mião de cor Imejoso tá super mudando, porque que a vida é assim Fazer os baques cheio de novinha E não pode ver que sozinha entra pra mim, lógico que eu vou Me tacar nessa nova dentro do clube E chegou que esse vovô vou te amassar dentro do vovô É isso, 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 é isso O nome você já conhece, né? Já conhece É nome ou número, é nome ou número, fica sempre inteiro Dei, 9, 6, 9, 0, 0, E Esse é mais uma, Veli e a Pabllo DJ